O New Mix Sem passar por cima ninguém, sem derrubar ninguém Deus é meu dia Luiz Costa E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizeram que o melhor cavalo da pista é o meu Comendo que eu sou uma estrela no meio do fogo E o meu dinheiro é muito e meu carro é novo Quando eu não roubei nada foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mentir e virada E não sente medo de se arrisar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gaste é meu dinheiro sem medo Pra onde tem vaqueiro que não quer garrisar Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mentir e virada E não sente medo de se arrisar Eu sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gaste é meu dinheiro sem medo Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando E vaqueiro rico da rede raseado Pega o batido do ponta virada Doido pro bala Pra chasse mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalinho a namorada Pra chorar por mim quando ela quiser A morrindo foi que acertei Cheque-se é a maior Chefe-se o Galasson Carro da X JV Equipador e Derto Moçó Vai falar que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma esteira no meio do povo E o meu dinheiro é muito e meu carro é novo Mas eu não roubei nada Foi Deus que me deu Sou um vaqueiro E ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo altamente virada E não sente medo de se arriscar Oh, daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena E pena que eu gaste é meu dinheiro sem medo Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Sou um pego batido Sou ponta virada Doido por bala Que achasse mulher Eu tenho certeza de quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalinho manamorar Pra chorar por mim Pra chorar por mim quando ela quiser Meu parceiro é 3D Paredomo de ferro Olha o gol do maracujá no vó Comi o maninho morto Carreta, moça Pera e vergonzou Carreira, alimento Pra gabiante Meu parceiro Patrick Nathalie Hoje eu acordei com vontade de comer água De comer água De comer água Convidei as piriguete pra gente ir pra vadejada Pra comer água Pra comer água Puxa, vaqueiro E essa é nossa, viu pai? Sucesso estourando o seu vaqueiro que chegou Hoje eu acordei com vontade de comer água De comer água De comer água Convidei as piriguete pra gente ir pra vadejada Pra comer água Pra comer água Saí sexta e segunda Não pisar os pés em casa Só comendo água Comendo água Paredão estancarado Tocando som pra moçada Que come água Que come água Quando eu saio de casa Só saio preparado Paredão afinado Pra poder curtir o som Um whisky, Red Bull E cerveja gelada Eu carrego as caixas Porque só me mudam bom E as piriguete não vai pagar a frete Cabe todo mundo dentro da caminhonete Sem por cento Vagabundo Mesmo apertado Eu carrego todo mundo Hoje eu acordei com vontade de comer água De comer água De comer água Convidei as aqueirinhas pra gente ir pra vaquejada Pra comer água Pra comer água Saí sexta e segunda Não pisar os pés em casa Só comendo água Comendo água Paredão estancarado Tocando som pra moçada Que come água Que come água Que come água Alô, Ariel, Sorriso, meu patrão Vamos descendo, vamos trabalhando Desce o vaqueiro Quando eu saio de casa Só saio preparado Pra poder curtir o som Um whisky, Red Bull E cerveja gelada Eu carrego as caixas Porque só me mudam bom E as piriguete não vai pagar a frete Cabe todo mundo dentro da caminhonete Sem por cento Vagabundo Mesmo apertado Eu carrego todo mundo Hoje eu acordei com vontade De comer água De comer água De comer água Convidei as piriguete Pra gente ir pra vaquejada Pra comer água Pra comer água Saí sexta e segunda Não pisar os pés em casa Só comendo água Comendo água Paredão estancarado Tocando som pra moçada Que come água Que come água É seu vaqueiro Eu até já sou melhor do rale A reta do vodinho Vai não pôs pessoa Ela só toma outro e passa Onda de cavalo Chapéu, bota e fivelão Eu parei não de sol Pra estar de vaquejada Ela ostenta na zuleira Galera tá gritando Olha a Patrícia em Alvaqueira Pra estar de vaquejada Ela ostenta na zuleira Galera tá gritando Olha a Patrícia em Alvaqueira Ela mora no Alfa Vila É da alta sociedade Estuda Medicina lá na faculdade Não é quanto é lugar nobre Pois é filha de manqueiro Mas ela se amarre na pregada do vaqueiro Ela mora no Alfa Vila É da alta sociedade Estuda Medicina lá na faculdade Não é quanto é lugar nobre Pois é filha de manqueiro Mas ela se amarre na pregada do vaqueiro Arede Luiz Costa Ela mora no Alfa Vila, não tá sozinha tarde, estuda pericina lá na faculdade. Pergunta lugar novo, pois é filha de banqueiro, mas ela se amarra na pegada do vaqueiro. Ela mora no Alfa Vila, vai, vai, estuda pericina lá na faculdade. Pergunta lugar novo, pois é filha de banqueiro, mas ela se amarra na pegada do vaqueiro. Lopal do Paraná, 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 Duma, Mota e Palhã. E, nome de Bate, Palma, Brancos. E, nome de Bate. Show sua dança, Davi, da Raio, meu padrão. Eu vou ser o Felipe, vou te marcar esse pé da branca. Chegou o fim de semana, aumento desmantelo A galera tá descendo com o caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Fiz uma boate do meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que vou rogado na competição Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija E as mina tão tomando banho de cerveja Farra do caminhão, é só desmantê-la A galera tá curtindo o som do seu vaqueiro É muito pega-pega, é muito beija-beija E as mina tão tomando banho de cerveja Farra do caminhão, é só desmantê-la A galera tá curtindo o som do seu vaqueiro Chegou o fim de semana, aumento desmantê-la A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro E o caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, solado, frigo, alba, uísque e gelo E o caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, solado, frigo, alba, uísque e gelo Fiz uma boate pro meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que colocado na competição Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija E as mina tão tomando banho de cerveja Farra do caminhão, é só desmantê-la A galera tá curtindo o som do seu vaqueiro É muito pega-pega, é muito beija-beija E as mina tão tomando banho de cerveja Farra do caminhão, é só desmantê-la A galera tá curtindo o som do seu vaqueiro Ô, vaqueiro mais ou menos Vão desce, vão trabalhando, meu patrão É seu vaqueiro Alô, meu amigo Erval Valente Aderito lá na Bahia Essa é de vocês Tchê, 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 paixão Vejam, Luiz Costa Com minha blusa arrumada Do jeito que ele me pediu Quando me viu na festa O danado esperto Arrumou outra e saiu Quando me viu na festa O danado esperto Arrumou outra e saiu Sentida, traída e ferida Alga só fez o pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando Um homem que amo Com outra no motel Em lua de mel Arrumou feito fé Arrumou feito fé Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro mato Toi demais, garçom E ele lá no bem bom Debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassando o chão Jogada no chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Luz amassada Jogada no chão Quem te amassou Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Vamos beber vaqueiro Tchê, 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 paixão Luana Magalhães No luxo da vaquejada Acervo News Tonto Pede Sentida, traída e ferida Alga só fez o pedido Desce um litro de cachaça Acervo Tomando e pensando Tomando e pensando Um homem que amo Com outra no motel Em lua de mel A marco feito fé A marco feito fé Amassando a blusa, tirando e voltando Jogando pro lado, dói demais na som Ele lá no bem bom, debaixo do entredom E eu aqui lá gata Lusa amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Lusa amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Yeah, yeah, yeah Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso Me faz perder a calma voz Perdeu o juízo De menino sonhador Em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem Pego o celular e vejo as suas mensagens Que falava só de amor Onde foi que a gente errou Onde se perdeu o amor E aí Eu vou lutar as estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar E tudo que eu olho, vejo teu sorriso E aí Sozinho Em silêncio E aí Perdido em pensamento Eu só penso em nós Por que não larga tudo E vem ficar comigo E aí Prazer Prazer ter você aqui Se o Ferrari é o top do arrocha O prazer todo meu Meu vaqueiro cantador Vem do suíto do top Arrebenta meu amigo, arrebenta Com mais um banho Com mais um banho no Brasil Onde foi que a gente errou Onde se perdeu o amor E aí Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar E tudo que eu olho, vejo teu sorriso E aí E aí Sozinho Em silêncio Ouço a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso em nós Por que não larga tudo E vem ficar comigo E aí Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar E tudo que eu olho, vejo teu sorriso E aí E aí Sozinho Em silêncio Ouço a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso em nós Por que não larga tudo E vem viver comigo E aí Se o Ferrari, meu patrão Deus te abençoe, Deus te ilumine Vem no swing do top Vem no swing Não falso, não e não Vamos choose Aman Hank Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue não diga meu nome Por meu telefone já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai na casa dela Vai vaqueiro Pensando breque aí O cheiro da vaquejada É Amigo Amigo leva essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulher Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo Se ninguém for perto Seja bem distrito Pra falar com ela Entregue não diga meu nome Por meu telefone já mandei pra ela Se por acaso acontecer Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai vaqueiro Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Dê a calcinha de riga Que seu ex-mandor Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha de riga Que seu ex-mandor E a calcinha de riga Ex-mandor Doce 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha não vou ver nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro Que gasta balada Que vira a noite Que medo virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Sou daquele tipo Que garrega loura Que pega morena Que pena Que gasta dinheiro Sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro Que gasta balada Que vira a noite Que medo virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que garrega loura Que pega morena Que pena Que gasta dinheiro Sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Já tá me chamando De moleque doido Da rede rascada Sou prego batida Sou ponta virada Doitinho por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser E eu Vai se barraqueiro Vai se barraqueiro Vai se barraqueiro Agostinho Vaqueiro, cavalo e gado Também a mulher a망a e também acontece Pra ver quem derruba a boca E ganhar meu coração e como sou eu E garoto, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Também a mulher acaicky Pra não acontece Pra ver quem derruba a boca E ganhar meu coração e o voçotão gen educado Elvo solta o gen educado Levando as saqueirinhas pra fazer amor do mar Eu solta o gen educado Levando a saqueirinha pra fazer Dias Gabriel Eu Cortei a polícia Eu tô na vida de solteiro, já larguei a minha casada Eu tô na vida de solteiro, já larguei a minha casada Eu vou soltar jantar Vou soltar jantar Levando a jaqueirinha pra fazer enquanto lado Vou soltar jantar Levando a jaqueirinha pra fazer enquanto lado Começou a vaquejar de um lado explodasse Cadu cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e gato Também a mulherada entra na comprasse Pra ver quem derruba o que ganha o bora Começou a vaquejar de um lado explodasse Cadu cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e gato Também a mulherada entra na comprasse Pra ver quem derruba o que ganha o meu coração E eu vou soltar o jantar Vou soltar o jantar Levando a jaqueirinha pra fazer amor Vou soltar o jantar Vou soltar o jantar Levando a jaqueirinha Vou na vida de solteiro já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Vou na vida de solteiro já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E eu vou soltar o jantar Vou soltar o jantar Levando a jaqueirinha pra fazer amor no mar Vou soltar o jantar Vou soltar o jantar Levando a jaqueirinha pra fazer amor no mar Eu digo é o doido Aperto, aperto, aperto Deixa eu esfriar o furito Vira a pista agora vem ao pé do marão Vem o lonho, o forró estilizado Que na representação da minha campina Grande é Paraíba, é Brasil O maçã nela balança essa boiada É show de vaquejada, mano! A dupla já autoriza o Bob Léo, já trabalha na cara do boi Vai no ar pra faixa, ele controla a jeito A tranca nos dedos da direita O boi desequilibre cai Eita forrozão! Agora o boi Prepara que eu cheguei de novo, papai! Cê vai ensina em sábio, menino! Pra fora, vaquejada! André Luiz Costa Eu vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Olha o puxão e vejo o céu Aneitecer, canto o tetel Menina linda, canto meu coração A metacara no mundão Estou vivendo pensando nela Eu vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Vai, ó Rosa! Ela é o meu vaquejado, meu vaquejado Se ela é estilizador, repertório novo É CD Eu vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada e não derrubo o boi no chão Eu tô sofrendo nas bandas do meu sertão Eu tô sofrendo nas bandas do meu sertão Soltei cavalo, perdi a cela, espada Vendi minha boiada e é cachaça toda hora Vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só pra estela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada É isso aí amigo, meu amigo Rodrigo Cigano E a todos os ciganos do Brasil Geofórmica Roçóis Quando o telefone toca duas vezes e depois parar Orelhão da esquina pode ter certeza Acabei de chegar De lá posso ver as luzes acesas no apartamento Se estiver sozinha pisca a luz da sala Pra que eu possa entrar A copia da chave carrega comigo muito bem guardada Para ser usada somente em momentos especiais Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais Quem vive com ela no apartamento Possui a chave original Diz que vive armado até os dentes É muito valente e tem chamar de mar Ele tem a chave que abre a porta e também o portão Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração A copia da chave carrega comigo muito bem guardada A ser usada somente em momentos especiais Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais Quem vive com ela no apartamento Possui a chave original Dizem que anda armado até os dentes É muito valente e tem fama de mal Ele tem a chave que abre as portas e também o portão Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração E aí, mandão Obrigado meu grande amigo Netinho, vaqueiro, cantador Tamo junto! Vaqueiro, chora com a gente, vaqueiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão traquejando uma boiada Tem dois açultos, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Pegar um violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por você, mais uma vez o meu coração tão perfeito A culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegar um violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por você Mais uma vez o vaqueiro deu PT A culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Oh, meu raqueiro, arrebenta com o temberguei É, já tá ficando chato, é A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só No segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Mando olhar pra trás e já foi embora É, já tá ficando chato, né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Oh Netinho, muito obrigado pelo convite meu amigo Que Deus te abençoe É um barqueiro cantador E dá pra ver de longe que tem laquecado A poeira sobe um jicó de estrada Mulher pra todo lado e bota aí chapéu Tem loura e tem morena dos alhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gato Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulher gritando da arquibancada Bebendo uísse e cerveja gelada E o vaqueiro Correndo dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolho no chão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolho no chão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão É, gente, Luís Costa É, gente, Luís Costa Mulher gritando da arquibancada Bebendo uísse e cerveja gelada E o vaqueiro Correndo dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolho no chão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derrubou o bolho no chão Assim é vaqueirada, assim é meu sertão É o parceiro Rio Lima e o Fala de Barão É o grupo da região, tamo junto DJ Nenê Moral Cafu, Cafu, Cafu Moral Próximo avanço é o nome da fé Próximo avanço é o nome da fé Você quis assim Você quis assim Você mudou demais Todo o seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Todo o seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestinou Falou mal de mim Vivi brigando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Vivi brigando assim Matando o nosso amor E começou a grater E começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Quis assim Você mudou demais Todo o seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestinou Meu amor Falou mal de mim Vivi brigando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Falou mal de mim Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora Que o final chegou É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Vai embora O Easy Red Bull e o Boche Galera fica doida Na pegada do Vai da vagueada pro pra O papo no motel Uma coisa Eu sou Vai embora O Easy Red Bull e o Boche Galera fica doida Na pegada do raqueiro Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Eu já mandei gravar meu carro Lergo pra meu parede Preparo meus cavalo Quatro de vinho Peguei a minha cela no vaso Coloquei os cavalo Em cima do retoque Já mandei com E convivei a mulher Pegou o fim de semana Eu vou participar B.J. Luiz Costa A vagueada pro pra O papo no motel Uma coisa Eu sou Vai como eu sou Luiz Galera fica doida Vai na vagueada O papo no motel Uma coisa Eu sou Vai como eu sou O Easy Red Bull e o Boche Galera fica doida Na pegada do vapeiro pro prazo well uuuu or Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quer o bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ele assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ele assim Eu choro, 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 choro Mas ele não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Desse amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou Choro por alguém Que tanto quero o bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ele assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ele assim Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Eu choro, 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 choro Mas ele não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora Mas não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Desse amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Eu choro, 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 choro Aperta desse amor Desse amor bandido Que ele em mim deixou Só ele foi embora E a saudade ficou É por isso que eu digo Existe duas coisas nesse mundo Que não tem perdão Mulher não tem juízo Homem não tem coração Quero chamar comigo Pra fazer esse refrão Sérgio Souza da banda Paixão Raqueira Chega mais vaqueiro Ei, meu parceiro Sandro Black Cheiro no coração Raqueiro testado Obrigado pelo convite, mas tu é A ceia, a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perder um café Que vem amargo e quente Me tire do pesadelo Desacreditei, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Numa igreja eu vou entrar correndo Porque esses flores convidados Essas flores, esses laços Essas suas mentiras Que se dane esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama A ceia, a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perambulando pelos bares O primeiro refúgio Perder um café E vem amargo e quente Me tire do pesadelo Desacreditei, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Porque esses flores convidados Essas flores, esses laços Essas suas mentiras Que se dane esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É por mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama A do rapaziada do São João Rapaziada do Faustino Toda a galera de Aço e região Aquele abraço do vaqueiro Sérgio Souza Cheiro no coração de vocês Alô meu amigo JR da TV Mearim Essa é pra você meu irmão E são tantas coisas Só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está mancoando Mas eu tento Dar vida, minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder Você que ama Me faz tão fria e diferente As situações Por compensar Renunciei você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Supoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Por compensar Renunciei você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Supoquei a minha dor Supoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe Depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Luana Magalhães No luxo da vaquejada E meu coração Os amores vêm e vão Quando por te escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me fala de amor Me vai ser feliz Porque assim que eu sou Ai eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que é você Ou você Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida pra farro o dia inteiro Quando eu sou já chego com o caminhão do vaqueiro A farra começou com banho de ouro e pá E os pinatão dançando em cima da minha jaguar O trono tá no ar, filmando o desmanteiro Aqui o motel calando, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Meu avião vazou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, seja como é que é Preparei a bebida pra farro o dia inteiro Mandelson já chegou com o caminhão do vaqueiro A festa começou com banho de ouro e pá E as mina tão tomando, cima da minha jaguar O trono tá no ar, filmando o desmanteiro Aqui o motel calando, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda O paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo com pra mulherada passear Eu não vou Knud Oh, meu joqueiro Essa eu ofereço carinhosamente A filha do meu patrão, Simona É nóis Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gato Com o simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Nenhuma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Essa jovem tão mega e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Pensa em Deus e pra luta me levanto Corra a vista no pátio da fazenda Vejo o gado malhado em todo canto E você tá fazendo bom vaqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada me escoro na janela Ela tomou um beijo na filha do patrão Alô meus vaqueiros, se bora No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comido, cavalo e prendo o gado Vai dar selo, o gibão e o chucado No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos, cochichão sem descanso Comentando na festa que só dança Tô a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser bom Invitei de falar com o pai dela E pedi para dar um beijo nela Mas o velho zangado disse que não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Ô meu vaqueiro Isso é a cela rasgada Enchendo, bebendo Que esse terra mais trói A rainha das vaquejadas Se bora Ô menino e vaqueiro apaixonada O vaqueiro chegou O vaqueiro chegou Junto com a mulherada doido pra fazer amor O vaqueiro chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar forró e beber Aonde eu chego É só curtição Encosto o meu carro e ligo o meu paredão A mulherada vem logo encostando em mim Falo no ouvido delas que hoje eu tô facinho Eu gosto de beber, gosto de farrear Aviso o garçom que pode liberar o bar E as minas ficam doidas bebendo até o fim Pode chegar pra cá por o fim Falo no vaqueirinho O vaqueiro chegou O vaqueiro chegou Junto com a mulherada e doido pra fazer amor O vaqueiro chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar forró e beber O vaqueiro chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar forró e beber Isso é seu vaqueiro, até cês vão trabalhando, é bom demais Aonde eu chego, é só curtição, encosto o meu carro e ligo o meu paredão A mulherada vem logo encostando em mim, falo no ouvido delas que hoje eu tô facinho Eu gosto de beber, gosto de farriar, aviso o garçom que pode liberar o bar E as minas ficam doidas bebendo até o fim, pro afimbar do vaquerim O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou, junto com a mulherada e doido pra fazer amor O vaqueiro chegou, não quero nem saber, eu vou beijar na boca, dançar, forró e beber O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou, junto com a mulherada e doido pra fazer amor O vaqueiro chegou, não quero nem saber, eu vou beijar na boca, dançar, forró e beber Olha o sucesso novo aí, composição dele Meu cantor, o Edson cantor, tamo junto patrão Barreto, multimarcas, PH e portes Tão lá, o 2, 2, 2, 1 Vem, 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 olha o vaqueiro Luiz Costa Tem que ter duas mulher Um atentu de casa e a outra no cabareiro Vaqueiro Tem que ter duas mulher Um atentu de casa e a outra no cabareiro Ei, 20 alça do falante É o melhor do Brasil Tô no alto paredão, meu parceiro Parei de ser noção Olha o vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Isso é que se chama vaqueiro ostentação Uma dentro de casa, a outra espera no portão Quando sai pra vaquejada, já começa a ostentação Em cima do cavalo derrubando o bolichão Bateu primeira senha, tá tudo preparado O uísque é de blu, cerveja do seu lado Vaqueiro ostentação, vaqueiro da balada Tô cheio de mulher, uma mulher em casa E a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Vai ter que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vai ter um vaqueiro Tem que ter, tem que ter, tem que ter Mais tem que ter, mais tem que ter Mais tem que ter duas mulheres Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Eu tô afim de alguém Sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Oh, se ela rasga da fé diferente Maltratando os corações Eu tô afim de alguém Sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Eu tô afim de alguém Sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Maltratando os corações Maltratando os corações Quando bati meu olho em você Me apaixonei meu coração Pulou do peito Quando tive pela primeira vez Sorri, fiquei daquele jeito De boca seca, perna, bomba, mão gelada Não consegui me segurar Eu tô afim de alguém Sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Joguinho, tá na guitarra A guitarra mais apaixonada do meu Brasil Quando bati meu olho em você Me apaixonei meu coração Pulou do peito Quando tive pela primeira vez Sorri, fiquei daquele jeito De boca seca, perna, bomba, mão gelada Não consegui me segurar Eu tô afim de alguém Sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Eu tô afim de alguém Sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem, de você Ô, aqui Dieta não tem nome Mas paixão vai ter que mais Sabe quem, a sala rasgada Jocamos, deixei ele derramando Vambora Eu tô afim de alguém 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 Se os velhos são gente fina Gostem muito e pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Pra ver as panelas ferver Me ofereceu um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Música Agora em minha casa eu quero te receber Vou lhe dar uma festinha pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos é um imenso prazer Música O encontro dos nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Ai, ai, ai Toda hora a gente vê Se os velhos são gente fina Gostem muito e pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceu um banquete Me ofereceu um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Música 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 Música